Bom, eu acho que agora deu certo Já tinha duas pessoas Mas infelizmente, gente Deu ruim aqui Ele conectou na outra câmera Então foi por isso que a gente teve que Foi por isso que a gente teve que refazer aqui Tá bom? Deixa eu entrar aqui Eu tô mexendo pelo outro negócio aqui Porque a câmera mudou Gestor de vídeos Vamos ver se vocês conseguem voltar aqui Ah, beleza Ó, principais mensagens Manter o bate-papo ativo Gente, fala comigo aqui no bate-papo Só pra eu ver se tá tudo certo aí com vocês Na verdade com a gente aqui Quem tiver me ouvindo aí no bate-papo Isso, curte aí Oi, oi Magda, tudo bom? Desculpa aí o que aconteceu anteriormente Foi um problema aqui nosso Na verdade meu, né? Como eu tô com duas câmeras aqui Então ele puxando uma outra câmera A Sol também tá aqui Quem mais? Manda um... Dá uma curtida aí E outra coisa Fala comigo se o áudio tá tudo bom Se a imagem tá tudo certo E vamos lá de... Vamos de conteúdo Vamos falar sobre esse projeto de lei aí Que rodou no dia 19, né? A notícia foi pro ar no G1 no dia 19 Valeu Magda, obrigado E aí eu vim... Eu não era... Eu tava ouvindo um podcast, tá? Não era uma música E aí nesse podcast Era... Talvez vocês já tenham ouvido esse cara Ele chama Caio Carneiro Ele tem um papo... O negócio dele é foda, sabe? Eu acho bem legal E aí ele tava dando uma entrevista com outro cara E o cara falou assim que... O que você pode fazer Pra parar, na verdade Parar de reclamar e ajudar mais pessoas, né? E ajudar as pessoas a interagir mais com as pessoas Deixar de ser medíocre e ser abundante E aí eu falei Pô, cara Eu posso fazer alguma coisa que eu ainda não faço E que eu acho que vai ser legal pra todo mundo E aí eu tive essa ideia da notícia De comentar notícias Porque eu recebo muitas mensagens Quando estoura uma notícia assim E às vezes eu interajo com o pessoal no Instagram e etc Sobre essas notícias Mas eu nunca tinha feito nada Nunca tinha pensado em produzir alguma coisa desse tipo Pra notícias E aí surgiu a ideia Durante um passeio com a Scully E a hora que eu cheguei em casa Eu já fui colocando em prática Então eu já fui atrás da notícia Já falei no Instagram Já vi se o pessoal no Instagram queria E assim sucessivamente Então Eu conversei Eu postei no Instagram E a galera do Instagram Me pediu Ok E a galera me pediu Me mandou essa notícia Falando que seria uma notícia importante Eu não sei se todos vocês Foi a Lu A Lu acabou de entrar E aí Lu, tudo bom? Ela que me mandou essa notícia Ela falou Rafa, eu acho que essa notícia seria um tanto quanto interessante Pra gente fazer um bate-papo sobre ela E aí gente O que vai acontecer? Só pra vocês que estão chegando Isso aqui é uma coisa nova Tanto pra vocês quanto pra mim Então a gente precisa entender aqui muitas coisas E trabalhar muitas coisas O que eu não quero é que seja Um canal de discussão E sim um canal de debate O que seria a diferença entre debate e discussão? Discussão é treta É brigar É entrar em discussão É um ofender o outro É falar mal um do outro Não quero que isso aconteça Durante qualquer notícia Ou durante essa notícia Porque já venho com uma notícia Um tanto quanto polêmica Então não quero que isso aconteça de jeito nenhum E nem entre mim Nem entre vocês Nem entre vocês comigo Nem entre eu com vocês Ok Então aqui a gente vai discutir Como melhorar E não como criticar Ok A primeira coisa que eu quero deixar bem clara É sobre isso É óbvio Eu vou expor os meus pensamentos Sobre a notícia Mas também deixar claro O quanto eu acho importante Que não seja uma coisa Para se destruir Né? E sim para se construir Espero que vocês Respeitem a minha opinião Assim como eu vou respeitar A opinião de vocês Mas é um assunto Um tanto quanto polêmico Né? Que surge aí Que bate aí Vira e mexe Nas 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 mídias sociais E tudo mais Tá? Mas vamos lá Eu tô aqui pra isso Eu não vim aqui Pra brincadeira Assim como vocês Que estão aqui Isso aqui vai acontecer Né? Aí eu já decidi Já achei que o negócio É bem legal E eu tô afim de fazer E eu vou fazer isso aqui Todas as quintas-feiras Às Quinze horas Quintas-feiras Quinze horas Nós temos um bate-papo Marcado aqui Se não conseguir assistir Nesse horário Não tem problema Eu vou deixar disponível Pra assistir no outro E aí a gente vai fazer o seguinte Eu vou lendo a notícia E comentando Lendo a notícia E comentando No final da notícia Eu vou comentar E a gente vai discutir A gente vai conversar E a gente vai se alinhar Aqui entre nós Beleza? Sem Sempre no final da notícia Eu vou ler os comentários Então eu vou lendo a notícia E vou comentando Vou falando o que eu acho da notícia Beleza, gente Ó Eu sei que entrou mais uma galera aí Que não tava Então Faz um favor pra mim Eu preciso saber Se o áudio tá bom E se Se o áudio tá bom E se a imagem tá boa pra vocês Porque se eu sei isso Eu tenho como resolver Que nem eu já descobri aqui Duas câmeras no mesmo computador Não tá rolando Então eu tô com uma câmera desligada Que seria uma câmera que eu faria Talvez depois algumas pequenas pílulas Mas, ok Na próxima eu já sei Que eu tenho que ter dois computadores aqui Beleza? Então comentem aí Quem chegou agora Eu tô vendo que tem Tá chegando gente Então faça um comentário aí Rafa, áudio tá bom? Imagem tá bom? E aí a hora que eu entrar na notícia A gente vai falando sobre a notícia E eu vou seguindo Ok? Combinado aí? Pra quem já é meu aluno Já sabe mais ou menos como funciona Pra quem não é Tá vendo como funciona aqui agora Uma live, né? Óbvio que na live Que na live dos alunos A gente fala extremamente Sobre conteúdos E não sobre notícias Mas vamos lá Eu vou abrir a minha outra Internet aqui Aonde tá aqui? Tá, achei Vamos lá Deixa eu transformar isso aqui Em um modo leitura Pra ficar mais fácil pra mim Organizar a nabra Título, site Tá, tá Ok Já diminuí a tela aqui Pra eu ver A interação de vocês Vocês não estão vendo O que eu tô fazendo Mas eu tô vendo aqui O que vocês estão fazendo Tudo em ordem Beleza? Já que também falou Que o áudio tá ok E seguir o barco Tá bom, galera? Então vamos lá Ó Assim vai ser, tá bom? Eu vou lendo parágrafos Tá Por quê? Por que que eu decidi fazer Lendo parágrafos? Porque às vezes as pessoas As pessoas que estão entrando aqui Não leram a notícia Então não adianta a gente discutir Uma coisa que a gente não sabe O porquê A gente não entende O porquê A gente não leu Tá Então eu vou lendo Assim vocês vão lembrar E eu vou relembrando também A notícia Tá bom? Essa notícia Ela foi postada No site do G1 Tá Que é o site da Globo E ela Ela é do dia 19 do 3 19 de março De 2019 Ela foi publicada Às 13 horas E 3 minutos Tá bom? Como é uma notícia Que já passou Pode já ter atualizações dela Então atualizações Do processo Do que aconteceu E caso vocês saibam Dessa atualização Vocês, óbvio Comentem aqui Pra gente ficar O quanto mais inteirado Só lembrando mais uma vez Essa notícia aqui Foi a Luciana Luciana Zonatelli Que me mandou Ela foi a primeira A mandar uma notícia Então por isso Que eu escolhi a notícia dela Na próxima Na próxima live Das notícias Eu quero que vocês Me mandem mais notícias E aí eu vou escolher E vou entrando Sempre numa ordem Beleza? Como foi a Lu Que mandou o primeiro A gente vai fazer Essa que ela mandou Então vamos lá, tá? Sem mais delongas Bora pra notícia A notícia diz o seguinte Projeto de lei Quer proibir A venda de cães e gatos Em Santos e São Paulo Na verdade Santos Santos SP Mas isso aqui Já evoluiu Projeto de lei Complementar Do PLC Foi apresentado Pelo vereador De Santos Benedito Furtado Na última Quarta-feira Dia 14 A notícia saiu No dia 19 Beleza? E aí a gente tem Uma foto aqui Pra quem não tá vendo Eu acho que é melhor Fazer o seguinte Façam igual Eu tô fazendo aqui Vou postar aqui No comentário A notícia Aí você abre A página Pequeno Abre duas páginas Uma do YouTube E uma da notícia Postei a página Aqui pra vocês Galera Nos comentários Uma do YouTube E uma da notícia Sendo que o YouTube Você consegue me ouvir E a da notícia Você deixa ela menorzinho Só um tamanho Pra você ir lendo E acompanhando O que eu tô falando Pra vocês não ficarem Muito perdidos aí Olhando pra mim Que eu tô Não tô olhando Pro nada agora Tá bom? Então vamos lá ONGs e apoiadores Dos direitos Dos animais Têm motivos Para comemorar Um novo projeto De lei Complementar Do PLC Apresentado Na Câmara de Santos No litoral de São Paulo A iniciativa Organizada pelo vereador E jornalista Benedito Furtado Tem o objetivo De proibir o comércio De animais domésticos Na cidade de Santos Bom Vamos lá Primeira coisa Né gente Vocês que me seguem Que me acompanham Vocês sabem O quanto eu sou A favor Vamos lá Sem brigar A favor da adoção Eu considero sim Que é uma das formas Uma das melhores maneiras Da gente Acabar com a população Inadequada De animais Que estão na rua Que estão sofrendo Maus tratos Animais abandonados Então a adoção Ela é muito boa Sem dúvidas Mas eu não sou contra Tá? A criação de animais Eu vou explicar o porquê Ok? Pra gente não entrar Pra vocês não quererem Me matar Então eu sou muito A favor sim Desses Da adoção Muito a favor sim Tanto que eu Pra quem me conhece Sabe o quanto Eu ajudo A ONG Amigos São Francisco Pra quem é de São Paulo Vai ter uma feirinha Esse final de semana No sábado Mas eu também Não sou totalmente Contra a criação De cães Pelo seguinte fato Gente Eu tenho Eu estudei Eu sei Como as coisas funcionam E tudo que um criador Decente Um criador sério Passa pra Primeiro Manter Manter a Manter a linha de sangue Do animal Manter O seu estabelecimento Sempre limpo Sempre organizado Sempre os cães saudáveis E sem judiar de animais O grande problema Disso tudo Tudo isso gera Um baita de um problema Por que? Existem criadores Que são Nada 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 Sérios São criadores Que realmente Estão a fim De ganhar dinheiro Então eles maltratam Dos animais Eles criam Sem saúde Eles não estudam Nada de genética Nada de raça Nada Daquela raça Daquela Daquele perfil Do animal E eles saem Cruzando Cachorros Doentes Com outros cachorros Pai com filho Irmão com criança Irmão com irmão E vai virando Aquela salada E aí por isso Hoje nós temos Milhares de cães Milhares de problemas Milhares de problemas De abandono Milhares Milhares de outros Tipos de problema Relacionado A isso Galera Tá? Então Vamos lá Primeira parte Ok Já dei o meu Já dei o meu pitaco Então vamos lá Aí ele continua Aí a matéria Continua aqui Além do fim Do comércio de animais O projeto prevê A proibição De concessão E renovação De alvarás De licença Localização E funcionamento De estabelecimentos Que realizem A venda De cães Gatos E pássaros Entre outros Animais domésticos De acordo Com o vereador A PLC Quer incentivar Os municípios A adotar animais E diminuir O abandono Cara Essa parte É fantástica Essa parte É fantástica Da notícia Pelo seguinte Ao meu ver Somente Quem deve Quem deve Fazer isso É sim O próprio Criador Por quê? O criador Entende Da mãe O criador Conhece a mãe O criador Conhece o pai Ele sabe As características Tanto físicas Quanto psicológicas Que aquele cão Vai ter Que o filhote De tal mãe De tal pai Vai ter Quando ele crescer Se for criado De uma maneira Correta Lembrando que aí A gente já entra Com parte de comportamento Então o criador Sabe exatamente O que vai acontecer Com aquele cão Tá? Exatamente Por isso Criadores sérios Sempre Criadores sérios Tá bom? Por isso Criadores sérios Sempre pense em piscis E aí Quando você joga Essa parte Dessa parte É muito boa Porque é o seguinte Quando Olha como você já Começa a pegar Um criador Que não é sério O cara Pega o cachorro dele Que nasceu E repassa Pra um estabelecimento Seja ele qual for Qual quer E o cara Vai lá e revende Esse cachorro Então O cara que tá comprando Esse cachorro Primeiro Ele não é um cara sério Porque ele não conhece Pai Ele não conhece a mãe Ele só pegou Aquele cachorro Porque é bonitinho Porque é peludinho Porque ele tá filhotinho E assim sucessivamente Aí a outra situação O criador sério Ele não faz Ele não faz Essa Essa Esse lobby Que seria jogar Pra frente Pro outro E muito menos O que que é o criador sério Ele recebe O possível Dono Desse futuro cão Na casa dele Ele conversa Com esse Possível Novo Pai de cachorro Mãe de cachorro Ele bate o papo Ele vê se aquela pessoa Tem o perfil ideal Pra aquele cão Ele vê se aquele cão Vai ser bem tratado Ele entende tudo isso E depois sim Ele faz O acordo Cara Pra vocês Pra vocês verem Criadores sérios Fazem contratos Com os donos Contratos Contratos de 10 12 15 páginas Pra que prove Que aquele dono Vai ser responsável Que aquele dono Vai cuidar bem do animal Que aquele dono Não vai ser um cara Sem noção Que vai sair cruzando cachorro Que vai fazer cruzas Cruzas dentro de casa Tá Criação de fundo Criação de fundo De quintal Que faz isso Que repassa cachorro Pra 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 shops Pra Sei lá Pra qualquer outro lugar Que Que faça Essa venda Sem ser Uma venda Que a pessoa Entende da pessoa Pô É a mesma coisa Que o cara Chega lá E o cara Comprar um saco De ração O cara Vai vender O cara Não vai perguntar Pra ele Se aquele saco De ração O cara Vai comer Ou ele vai Dar pro cachorro Ele vai dar Pro cachorro Da esquina Ou ele vai Comprar ração De cachorro E vai dar Pro gato Ou vice-versa Entende? Então Criadores sérios Eles trabalham De uma forma Completamente diferente Cara Criadores sérios Eles criam cães Dentro da própria casa Tipo O cachorro Não fica preso Em gaiola O cachorro Não fica preso Em local sujo E assim Sucessivamente Beleza? Então Esse segundo parágrafo Concordo plenamente Com o que foi Feito Aí A gente tem Um terceiro parágrafo Aqui Que é o seguinte Abre aspas Existe Uma grande corrente Da área De proteção Ao bem-estar Dos animais Que afirma Que não se negocia Amor Lealdade E carinho Essa indústria De produção animal Como eu chamo Esses criadouros Movimentam valores Astronômicos Tudo para que Muitas vezes Os animais Sejam abandonados Na rua Como se fossem lixo Afirma Benedito Tá? Não foi eu Que estou falando isso Tá bom, gente? Foi o Benedito Que está falando isso aqui Gente, vamos lá Criadores sérios Que criam Criadores sérios, cara Eles investem No seu local No seu ambiente Eles investem Em manutenção Eles têm Tratadores Eles têm Veterinários Específicos Eles têm Exames Que eles fazem Periodicamente Tanto de Vacinação De todos esses cães Eles têm Um ciclo Então, tipo assim Existe Todo um processo E aí Quando você fala Uma grande Quando ele fala assim Uma grande corrente De não se negociar Eu vou falar sobre isso E a indústria De produção animal Como eu chamo Esses criadouros Movimentam valores astronômicos Tá Óbvio Eu não sou criador Eu não sei quanto ganha um criador Mas gente Pelos criadores que eu conheço Os criadores sérios Esses valores astronômicos Que ele fala Foge muito Do padrão Eu acho que pode ser Que ele tenha usado Talvez O nome um pouco errado Eu conheço criadores Que fecham canis Vira e mexe Tipo assim Cara Por que você fechou Eu amo a raça Primeiro Um criador sério Se dedica A uma raça Duas raças no máximo Pelo que eu Pelo que eu entendo De um criador sério E aí o cara fala Puta Rafa Fechei Porque Criar seriamente É muito caro Então Às vezes a pessoa tem Sei lá Vários cães E é caro Criadores sérios Tem cães até a morte Até o final Da vida deles Não é aquele cara Que cria Ah não serve mais Eu vou jogar fora Sabe Então isso muito Acaba acontecendo E aí a gente fala Sobre não se compra Lealdade Não se negocia Amor Gente Isso aqui É uma forma De se pensar É uma forma De se ver Até porque Se a gente for pensar Nesse modo Muitas pessoas Que não conseguem Ter filhos Naturalmente Elas Entre aspas Vamos pensar Por essa lógica Elas Entre aspas Acabam comprando Fazendo Inseminação E outros métodos Aí Então você Entre aspas Você tá comprando Uma lealdade Você tá negociando Um amor E um carinho Se você pensar Por essa ótica Por que não Pessoas que não Podem ter filhos Né É Por que não Adotar E sim Fazerem esse trabalho Esse processo De Como que a gente pode chamar É Sabe De um investimento Na saúde Pra conseguir Ter filho Eu acho Que entra Na mesma lógica Até porque Hoje a gente Já chama Cachorro de filho Então Não acredito Que fuja Da lógica Tá bom Vamos seguir Aqui Então Não Ah tá Beleza Quarto parágrafo O vereador afirma Que sempre quis Propor o projeto Que coibisse O comércio O comércio De animais Domésticos Mas que foi Incentivado Recentemente Após uma grande Rede de comércio De produtos Para animais Anunciar Que não realizaria Mais vendas De cães e gatos Então tem uma coisa Aqui Tá gente Ok Ele esperou O momento certo A hora certa Para jogar o negócio Na mídia Para jogar o negócio Para frente Ele fala Aqui Sobre isso Foi o Pets A gente não precisa Falar aqui Não precisa falar Não A gente não Adianta ele Tentar esconder aqui Mas foi o Pets Que descobriram lá Que o Pets Tinha uma grande fábrica Aí sim A fábrica Astronômica Eu acho que aí Entra essa parte Do astronômica Ligados a valores Astronômicos De movimentação Pelo que eu sei O Pets Comprava o cachorro De um criador Fundo de quintal Pagando Sei lá 5% 10% Do valor E revendendo Ganhando 150% Do valor em cima Do que foi pago Aí sim Uma fábrica Uma fábrica de animais E valores astronômicos Ok? Vamos lá Continuando Nos espaços Destinados Para essa prática As instituições De resgate Poderão colocar Os seus animais Disponíveis Para adoção Dentro dessas lojas De rede Gente Ideia fantástica Sensacional Sensacional Por que? Esse animal Ele não vai morar Dentro de uma gaiola Ele não vai morar Dentro de um cercadinho Ele não vai morar Dentro daquela loja Quantos clientes Que eu já não atendi Que já foram alunos meus Do Manual do Cão Ideal Que quando preenchem A ficha de cadastro Está escrito Compra Aonde? Pet Shop Gente Vocês não tem noção O quanto um cachorro desse Às vezes vive Dentro de uma gaiola Tem muitos funcionários Que acabam Pegando esse cão Depois de uma certa idade Porque o O estabelecimento Acaba dando cachorro Para esse funcionário Por que? O funcionário pega carinho O funcionário pega amor O funcionário se dedica A esse animal E leva para casa Porque ninguém quis Comprar aquele animal Seja ele por determinado Problema Ou por qualquer outro Tipo de coisa Posso falar até Que isso já aconteceu Com tia minha A tia Comprou um E aí Quando foi Tinham dois Comprou um Quando foi Sei lá Voltou lá Depois para comprar ração Aquele que não Que não havia sido Comprado por ela Ainda estava lá A tia ficou com tanta dor Que ela pegou o cachorro Ficou com o cachorro Então gente Isso aqui É fantástico Por que? A ONG Essa Esse pessoal Que trabalha Com as ONGs O pessoal de proteção animal Leva o animal Até o ambiente Que seria Sei lá Um centro de comércio De cães Um centro de comércio De produtos para cães E para gatos Ok? Leva esse animal Até esse local E lá eles passam o dia Vendo se Vai acontecer E se vai rolar Uma 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 adoção Consciente Hoje Eu posso falar Pela ONG Amigo de São Francisco A qual eu ajudo muito A ONG tem uma cartilha Cara Se você entra lá E vai adotar um cachorro Não é fácil Com eles Quantos amigos meus Não foram lá Falar na ONG Ou chegaram Numa feirinha Amigos Amigos pessoais Chegaram e falaram assim Olha eu sou amigo do Rafa Tá não sei o que O pessoal tá instruído Ó Você tem que preencher Uma ficha de cadastro Você tem que fazer x, y, z Aí você tem que passar Por uma aprovação Pra gente ver Se você vai poder Sair com esse cão Entende que até A ONG Faz o mesmo trabalho Que um criador sério Diferente de um mercado O qual só quer vender Que vai lá Você compra Tum, tatum Leva embora Como se fosse um pedaço De papel Ou um saco de ração Então A ONG Também faz um trabalho Muito sério Assim como O criador sério Tá bom Então beleza Vamos continuar aqui Aí abre aspas de novo Os criadores Os criadouros De animais Estão sendo expostos As Os criadouros De animais Estão sendo expostos E as pessoas Estão se tornando Mais conscientes Em relação aos seus bichos Principalmente Sobre os problemas Que essas criações Trazem Além dos custos Do cuidado De um animal de raça Vamos lá Duas coisas aqui Que a gente tem que falar Primeiro Vamos lá De novo Os criadouros De animais Estão sendo expostos E as pessoas Estão se tornando Mais conscientes Em relação aos seus bichinhos Principalmente Sobre os problemas Que essas criações Trazem Ponto Gente Criação de fundo De quintal Sim vai dar problema No cachorro Vai cruzar irmão Com irmã Vai cruzar Fêmea doente Com macho legal Vai cruzar Uma fêmea Com vários outros machos Criação de fundo De quintal Vai trazer problema Vai nascer cachorro Com boca torta Vai nascer cachorro Com mandíbula Com cachorro prognata Com mandíbula pra frente Com má estrutura De formação Óssea Com problemas coxofemorais Se a gente falar aí Hoje Quantos Quantos goldens Não tem problemas Coxofemorais Por causa de crias indevidas Por causa de criação De fundo de quintal Quantos 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 Cara Milhares Milhares Clientes meus Alunos meus Manual do Cão Ideal Vários Rafa meu cachorro Tá com problema XYZ Aí você vai Eu começo a fuçar Eu começo a perguntar Puta De onde veio o cachorro Ah é da cria Do amigo Do amigo Do amigo Quantos Beleza Isso é uma coisa Aí agora temos uma vírgula aqui Além dos custos do cuidado De um animal de raça Oi Gente Custos do cuidado De um animal de raça Um cachorro de raça Custa mais do que um cachorro Sem raça definida Hã? O custo Ele dá mais custo Da onde Quem tirou isso? Da onde saiu isso? Gente O cachorro gasta igual Vai depender muito do porte Um cachorro de porte Pequeno Óbvio Vai ter o mesmo gasto De um outro cachorro De porte pequeno Independente da raça Independente Se ele é um Spitz Ou se ele é um Viralata A Scully Ela me dá Ela me dá o mesmo gasto Que o meu outro cão De 30 quilos Gente Da onde foi tirado isso? Ela tem o mesmo gasto O adestrador O comportamentalista Ele não é mais barato Ou ele não é mais em conta Porque o seu cachorro É um viralata Ou ele é mais caro Porque o seu cachorro É um cão de raça Gente Isso não existe Pelo amor de Deus Da onde foi tirado isso? Tá? Então beleza Vamos lá Continuando Quando a empresa decidiu Parar de vender Eu decidi Que era a hora certa De apresentar o projeto Que tenho recebido Um ótimo retorno Considerar o vereador Vereador Cara Ótimo Fez o momento certo Na hora certa Tudo certo Essa parte aqui A gente pode até descartar Que não tem nada a ver Com a gente aqui Mas beleza Aí vamos lá Terceiro Eu acho que Quarto ou quinto parágrafo Benedito afirma também Que é o momento De dar destaque Às instituições Que fazem resgate Dos animais domésticos Como A coordenadoria De defesa Da vida animal De Santos Atual Gente É momento sim Cara Porque cada vez mais A gente vê cães Com problemas comportamentais Sendo jogados na rua Cada vez mais A gente vê pessoas Sem o mínimo de noção Que Se castrar um cão É legal Cada vez mais A gente vê O aumento da população Canina Devido a esses criadouros De fundo de quintais Cada vez mais A gente vê problemas Ligados a excesso De criação Inadequada Então Sem dúvidas É momento sim Da gente divulgar E da gente falar bem Desses locais Dessas instituições Que fazem resgate De animais E que cuidam Dos animais Gente Eu posso falar O trabalho Extremamente sério Que a ONG Amigo São Francisco Faz Porque eu participo Eu ajudo eles Na parte comportamental Dos cães deles Lá Ajudo real Quantos cães A galera Gabi O pessoal já não salvou Lá Quantos Quantos cães A Gabi já não salvou Que tava na rua Jogado Tá Trouxeram esses cães Pra dentro do sítio O sítio deles Hoje o sítio deles Tem mais ou menos Uns 150 cães E a gente fazendo Um trabalho comportamental E eles fazendo Aquela investigação De qual seria O match perfeito Qual seria O dono perfeito Pra aquele cachorro perfeito Quantos cães A gente já não conseguiu salvar A Gabi dá um depoimento Falando que eu fui Que eu ajudei bastante Se não fosse eu Muitos dos cães Teriam voltados Quantos cães A gente não vê Pelo seguinte Antes Esse trabalho Feito por nós Eu posso falar por nós Porque eu participo também Da ONG De São Francisco Com essa Além de ajudar Com o meu trabalho Eu faço outros tipos De ajuda Que não vem ao caso Mas a Gabi Fala o seguinte Depois que a gente Começou a fazer Esse trabalho De match perfeito Qual é o match perfeito Da pessoa Pro cão Baixou muito A quantidade de devolução Tá De pegar um animal Ah, não deu certo Devolve Por quê? Porque a pessoa Não sabe o perfil Desse cão Porque a pessoa Não sabe o perfil dela Quando é feito Esse trabalho Quando é feito Isso Legalzinho Não dá ruim As coisas Acontecem Da melhor maneira Dá ruim Quando a pessoa Já tá com aquele negócio Tipo assim Se não der certo Eu devolvo Então essa é uma pessoa Que ela não pode comprar E que ela não pode Ela não pode comprar Ela não pode nem adotar Sabe? Quando a pessoa Vai com essa cabeça Se não der certo Eu devolvo É isso que vai dar Vai dar ruim mesmo Beleza? Bom, então vamos lá Aí Atualmente Existem cerca De Existem cerca De 150 animais Esperando para a adoção Nesse ambiente O qual eles falaram Que é A coordenadoria de defesa Da vida animal De Santos Que chama Code Vida É a hora Desses animais Terem mais espaço Para ganhar uma casa Com pessoas Que possam cuidar E dar amor Sim, sem dúvidas Também sou total A favor disso Assim como lá Tem 150 animais Em outras milhares De ONGs Tem mais 150 Mais 200 Mais 300 Mais 500 Tá cheio de animal Se a gente acabar Com os criadores Fundo de quintal A gente acaba Com esse problema Ok? E aí Existe até Uma outra situação Eu vou terminar aqui Depois eu vou falar sobre isso O PLC do vereador Foi apresentado A Câmara de Santos Na última quarta-feira Dia 14 Lá de março Passou pela Secretaria Legislativa E atualmente Segue para análise Da Secretaria De Assuntos Jurídicos Da Câmara Ok, finalizamos aqui O que a matéria apresentou Fechou? Beleza Agora eu vou falar Um pouquinho mais aqui Bom, o que a gente pode ver É o seguinte Entendem como a parte comportamental Influencia muito Na Pra ter um cão Independente se ele vai ser adotado Se ele vai ser comprado A parte comportamental Se existe um trabalho Se as pessoas que estão por trás Conhecem o trabalho Conhecem isso Sabem o que está acontecendo A probabilidade de dar ruim É muito pequena É muito pequena Hoje Eu tenho Quatro cães Quatro cães Que são cães de raça E os outros cães do sítio São cães vira-lata São cães que foram Resgatados Tirados da rua Colocados pra dentro Tirados Teve dois cães Que estavam na frente do portão A gente botou pra dentro Tá bom E aí eu tenho uma outra situação Como Os meus cães E outra coisa Os meus cães de raça São cães castrados Gente Eu não tenho cães inteiro Eu não crio cachorro Eu não sou criador Não adianta Eu não sou criador Eu não estudo pra isso Eu não estudo genética Eu não estudo co-sanguinidade Eu não estudo isso O meu estudo É a cabeça do cachorro É comportamento e faro Só E os meus Quatro cães Nenhum deles foi comprado Tá Por que nenhum deles foi comprado? Gente Eu trabalho com cachorro As pessoas me veem Eu 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 tenho conhecimento Com vários criadores Com várias pessoas Com vários adotantes Eu Eu ando muito bem nos ciclos Tanto O ciclo dos criadores Quanto o ciclo do Pessoal de adoção Eu ajudo os dois Eu faço ambos os dois E aí Eu vou contar a história De cada um dos meus cães Pra vocês entenderem O porquê De cada um De eu ter De cada um dos meus cães Um dos meus cães É um cão Que eu precisava Na verdade Todos esses quatro cães Meus de raça Eu precisava De particularidades específicas Porque eles são cães de trabalho Eles são cães Que tem Uma parte operacional Então eu precisava saber Quem eram seus pais Quem eram suas mães E quais eram Os seus instintos Ou os seus impulsos Por quê? Porque são cães Operacionais Tanto que A Cristal A minha cadela Ela é filha do Barão Que é um dos melhores cães De faro Pra quem assistiu O Radar Pet É hoje O cão que tem O maior currículo Posso falar Do Brasil E encontrar Na verdade Trabalhando Por odor específico Busca por odor específico Sem dúvidas Eu acredito Que o Barão Tem o maior currículo Do Brasil Hoje A minha cadela Ela veio Porque eu precisava Do que o Barão Tinha Pra jogar pra frente Sabe quanto eu paguei Na Cristal? Nada Vacina Nada Nada Aí eu tenho o Mars O Mars é De um amigo Pessoal meu Que trabalha Trabalhou comigo Por quê? É um cão de detecção Então Ele é filho Do cachorro De um amigo meu De um amigo meu Que também não é criador Que tem o cachorro operacional E aí chegou pra mim Por quê? O Mars faz detecção De interpecentes Eu precisava de um animal Que tivesse um impulso Tanto que Se vocês verem o Mars Ele é um cão Que ele não é um cão agressivo Por mais que ele seja Um cão Um pastor de bagagem Ele não é um cão Nada agressivo Então ele pode Ele é um cão Que socializa bem Com qualquer pessoa Que se dá bem Com qualquer pessoa Assim como a Scully Assim como o Amu Também O Amu foi rejeitado No No Na polícia E ele veio pra mim Como uma doação O Amu chegou pra mim Com seis, sete, oito meses A Scully Foi um cachorro Que eu entrei em contato Com o Canil E eu fiquei Dois anos Dois anos Conversando com Com o Canil Com a Dona Márcia Hoje A Dona Márcia É introdutora da raça No Brasil Dois anos Conversando com ela Pra ela Pra gente chegar Nesse negócio Da Scully Dois anos Dois anos Não foi de onda Chegou lá Pegou Igual ração Ok E aí A gente vai entrar Naquele negócio Do seguinte Gente Pra se criar um cão Não se crie em fundo de quintal Por quê? A mãe desse cão Antes dela Ela tem que passar Por um processo Por um processo alimentar Ela tem que estar Geralmente Pelo que eu entendo Não entendo muito De criação Mas pelo que eu entendo É trocado a ração Então Se entra com Uma alimentação Mais reforçada Pra quê? Pra que ela tenha Uma maior quantidade De produção de leite Pra quê? Pra que os filhotes Sejam cada vez mais fortes São feitos testes Cogiafemorais São feitos testes De Então gente Muito cuidado Muito, muito, muito cuidado Assim como eu tô tendo cuidado De falar de um assunto Tão difícil Eu peço que vocês Também tenham Muito cuidado Na hora De pensarem Em Em falar mal Em criticar Eu acho que a gente tem que sim Criticar aquilo que é errado A gente tem que sim Acabar com aquilo que tá errado Com aquilo que não faz sentido nenhum Ok? Mas não Coisas que 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 podem ser muito sérias Como O que a gente tá falando Existem também Trabalhos Péssimos De ONGs Que saem adotando cachorro Pra lá e pra cá Tipo Pega e joga Tó 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 Só pra falar que foi feito Ó Minha ONG adota Não sei quantos cães E quanto que é a margem De devolução da sua ONG? É feito um trabalho Comportamental Antecipadamente Antes de ser Antes desse cachorro Chegar pro seu possível dono? Ah, então Então a gente tem que pensar Também ver os dois lados Tá? Então existem sim ONGs muito sérias Assim como eu posso falar Gente, eu não conheço as outras Porque eu me dedico E eu faço parte lá E eu ajudo o pessoal Da ONG De São Francisco Da ONG Amigo de São Francisco Então Eles São muito sérios Muito sérios mesmo Fazem um trabalho Exemplar Tanto na ajuda Quanto Quanto na Na doação Tá? Estão sempre em contato comigo Gente, o que eles podem fazer Pra melhorar? Eles estão sempre melhorando O sítio lá deles Gerando enriquecimento ambiental Fazendo coisas legais Fazendo coisas que podem ser Cada vez melhores Pros animais E assim sucessivamente Então muito cuidado Beleza? Muito cuidado mesmo aí galera Eu vou ler aqui Agora chegou a hora De vocês falarem E eu comentarem E eu comentar O que foi falado Por vocês aqui No nosso No nosso bate-papo Ao vivo aqui Tá? Deixa eu ver Se tá tudo certo Beleza Ok Vamos lá A Luciana A Luciana escreveu aqui Eu postei a mensagem Primeiro foi a Jaque Falando que o áudio E a imagem Tava boa Bom Jaque Valeu Aí a Luciana Postou aqui Nós criadores Gostaríamos de fiscalizar Para acabar com a criação De fundo de quintal E vendas em pet shop Pronto Ó Uma O Lu Sem dúvida É Uma maneira muito fácil Uma maneira muito fácil Assim como Isso também Deveria ser feito Com adestradores Igual 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 se tem Uma Um médico Tem o Tem o Sua carteirinha O veterinário Tem o CRMV O veterinário Tem o CRMV O professor de educação física Tem o CREF Se não me engano O Nutricionista Deveria ter isso Para adestradores Para Criadores Sérios Passam por uma Estrutura Passam por uma Fiscalização Sanitária Passam por uma Fiscalização De antes e depois Passam Meu Você não tem Não existe Nada mais Gratificante Do que você Chegar num lugar Desse E você ver Uma Cachorra De 15 16 anos Uma matriz Aposentada Morando junto Dormindo na cama Dormindo no quarto Não passando frio Vivendo solta Assim como Acontece Com criadores Seres Então Sem dúvidas Lu Isso eu acho Que é De extrema importância Até para ontem Beleza Então vamos lá Aí a Roberta Falou assim Roberta chegou Oi Oi Gente Está rolando Aqui Vocês não estão Falando nada Estão só me ouvindo Está tudo certo Espero que esteja Beleza Tem um cara Com uma furadeira Bem agora A Roberta Escreveu assim Acredito Que precisamos Instruir Os possíveis Novos tutores Sobre posse responsável Rô Sem dúvida Concordo plenamente Com você Até porque E essa instrução Ela não vem Quando o tutor Ou quando o dono E aí Isso daí É uma outra coisa Que pode gerar Uma puta discussão Ah eu sou tutor Ah eu sou dono Ah eu sou pai Eu sou mãe Então vamos deixar isso Para outro dia Mas Isso tem que acontecer Antes mesmo Dessa pessoa Ter o cão Sem dúvidas Ela tem que passar Por uma instrução Antes dela ter o cão Para ela entender Hoje Graças Graças As mídias sociais Eu consigo ajudar Muita gente Antes de ter o cão Muitos dos meus alunos Do Manual do Cão Ideal Eles Vêm falar comigo Ou eles chegam em mim Antes mesmo De ter o cachorro Eu acho que A Roberta é minha aluna A Roberta A Roberta Pelo que Eu sei que ela é minha aluna Aqui Eu só não me lembro A turma dela Se é nove Ou se é oito Ou se é dez Mas eu sei que tem Eu acredito que a Flávia Da mesma turma dela A Flávia Ela teve Ela adotou o joca Olha que história fantástica Da Flávia O cachorro dela morreu E aí Ela sempre quis ter outro cão Ela começou a ver Os meus vídeos E ela se empolgou Aí ela foi E adotou Ela entrou para a turma Do Manual do Cão Ideal Adotou um outro cão Ela adotou Um labrador E aí Hoje Ela está treinando Depois dela passar Pelo Manual do Cão Ideal Ela entende Durante o Manual do Cão Ideal Ela começou a entender O que ela tinha que fazer Para ter um bom cão E aí Hoje Ela faz cursos Para trabalhar Com terapia assistida Com o cachorro dela Gente Olha que fantástico Ela foi a minha aluna Tenho o maior prazer Em conversar com ela E falar com ela Ela era sensacional Eu vou até começar A fazer uma outra pegada Conversar com os próprios alunos Fazer um bate-papo Entre os alunos Acho que isso é bem legal também Quem quiser aí Dá um joinha aqui Tá Então Seguindo aí a Roberta Precisamos que todos os seres humanos Tenham consciência Que ter um animal Requer mudanças profundas Na vida Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Mudanças profundas Profundas mesmo E eu posso falar Até uma coisa aqui Para vocês Hoje Eu penso em sair Do meu apartamento Porque eu quero Morar com os meus Quatro cães Então não dá Para eu ter quatro cães aqui Fica inviável Quatro cães De grande porte Os meus cães são cães De grande porte Acima de 30 quilos Dentro de um apartamento Então hoje Essa é uma grande mudança Que eu quero fazer na minha vida Sair de dentro de um apartamento E morar numa casa Com os meus quatro cães Meus cães vivem no sítio Moram no sítio Tem uma puta vida Mas eu quero dar Eu quero viver essa vida Junto com eles Tá A Jaque bateu palma aqui Jaque valeu Tamo junto Aí a Roberta escreveu de novo Estou adorando Essa sua iniciativa Quanto mais divulgarmos informações Sobre relacionamento Cão-homem Na verdade cão e humano Pois infelizmente Sabemos que ainda Usam os produtos Como demonstração de status Isso acontece muito Quantas pessoas Não se usa de status aí Com cachorro Isso acontece bastante Realmente mesmo Tá Aí a Jaque Vamos lá Jaque falou assim Eu participei de uma feira De adoção na Pets A ONG convidada na Pets Não me agradou E foi bem frustrante Tá vendo gente Do mesmo jeito que existem Criadores péssimos Existem ONGs Que as quais não agradam É uma coisa Que não adianta A gente só bater de um lado A gente tem que ver O outro lado também Tem que ser sério Tem que ser sério Criador Tem que ser sério ONG Não adianta ONG Botar Ah nós somos protetores Nós somos uma ONG E assim assim Assado E na hora que você vai ver Não é a grande verdade Cachorros não ficam tão bem Cachorros naquela feirinha Não se comportam bem São cachorros que precisam De um outro processo Talvez Se você doar Uma vez eu fui atender Só pra vocês se pegarem O negócio Uma vez eu fui atender Uma Uma cliente E aí ela tinha adotado Uma cachorra Extremamente agitada Com um perfil Muito ativo Gente Era uma senhora De aproximadamente 60 65 anos Como que a ONG Me libera Um cachorro De um perfil ativo Pra uma senhora De 65 anos Qual é a chance De dar certo Existe Existe sim Chance de dar certo Sem problemas Mas uma senhora De 65 anos Ela não consegue Dar um gasto De energia efetiva Pra um cachorro Filhote Com perfil ativo Então isso também É muito ruim Do mesmo jeito Que se essa senhora Chega lá No Amigo São Francisco O pessoal faz um perfil Aí entra no perfil Dos cães E fala pra ela Ó A gente tem esse cão A gente tem esse E a gente tem esse Então a gente faz O que a gente fala Eu e a Gabi Lá da ONG Amigo São Francisco Quanto mais O match For perfeito Menos problema De devolução A gente vai ter De pessoas devolvendo Em cachorros Menos Quanto maior For o match Perfeito Menos isso vai acontecer Beleza Aí a Jaque comentou aqui Mal organizada Várias confusões E no local Teve até um furto De um gato pequeno Olha isso galera Como assim Roubaram um gato Da ONG Cara É um negócio Que tá pra Doação Você vai A ONG vai te dar O gato Você vai roubar O gato Galera Da onde sai isso Pelo amor de Deus Que viagem Que maluquice Bom Gente Eu espero que vocês Se não tiver mais Nenhuma mensagem aqui Eu acho que a gente Acaba ficando por aqui Muito obrigado Por essa primeira Esse primeiro dia aqui Da nossa Da nossa Live Que vai acontecer Todas as quintas-feiras Às 15 horas Falando sobre notícias E aí gente Me mandem Notícias Pra que eu possa Me mandem notícias Pra que eu possa Fazer isso aqui com vocês Pra que eu possa Fazer esse debate Com vocês aqui Beleza Me mandem mensagens Por onde vocês quiserem Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo YouTube Me mandem as notícias Assim como foi Mandada a notícia Da Lu Eu quero que vocês Me mandem notícias Também Pra nossa próxima Pra nossa próxima live Na próxima quinta-feira Pílulas que eu posto Constantemente Na verdade Na verdade todos os dias Às 9 horas da noite Das aulas Dos alunos Do Manual do Cão Ideal Que recebem Um conteúdo mais grosso Um conteúdo mais específico Um conteúdo mais focado Nós vamos ter Esse outro conteúdo também Beleza? Vamos lá Tem mais duas mensaginhas aqui Ah gente Por favor Não esqueçam de curtir Vou fazer meu merchan também Preciso Não esqueçam de curtir Essa live Comentar Vocês já estão comentando E se inscrever no canal E ativar o sininho Beleza? Se quiserem compartilhar também Eu agradeço bastante Beleza? Desculpem a minha grande espinha aqui A puberdade Que está chegando Tô brincando Vamos lá A Rô falou o seguinte aqui Tanto em criadores Quanto em ONGs Precisa de pessoas Treinadas Que A triagem do perfil Que os adotantes Levem ao animal perfeito Sem dúvidas Precisam treinar pessoas Pra fazer Pra essa ONG Sim, sem dúvidas Muitas Muitas ONGs Pra que façam Foi mal Eu vi aqui Eu tentei Eu não consegui Muitas ONGs Não tem É só um trabalho voluntário mesmo Mas não tem esse processo aí De De ensinar a galera Diferente da Gente Hoje eu bato na tecla Do amigo São Francisco Eu morro abraçado com eles Cara Por quê? É uma ONG Que sabe ouvir Que sabe falar Sabe? Diferente das outras ONGs Que só sabe falar Sabe? Então Um bom abraçado Com o amigo São Francisco Principalmente Com a Gabi Com a mãe da Gabi Que são as duas Pessoas que Que ajudaram Que ajudaram E que ajudam Bastante Que são as Idealizadoras E criadoras Desse grande projeto Vamos lá Rô Valeu Muito obrigado Tá? Aí a Lu escreveu aqui Ah A Lu também é A Lu Desculpa Lu A Lu é Eu sou aluna Da turma 6 E sou criadora Estou começando A trabalhar Com adestramento E estou indo Para uma chácara Pois Os meus 14 Borders Tem acesso Dentro da casa E até no quarto Lu Parabéns Cara E aí Olha que louco Dentro Dentro do manual Do cão ideal A Lu É da turma 6 Criadora de border Está falando aqui E Entrou no manual Do cão ideal Para entender Um pouco mais Sobre comportamento E sem dúvidas Para fazer Esse processo De De triagem Quando chegar Um dono lá Na hora De Que quiser Um cão Um border A Roberta Veterinária Também Se não Dona de um pet shop Também Então A Lu Do manual Do cão ideal Entrou para o manual Para entender melhor Sobre esse mundo Canilho Para aplicar Essa parte Comportamental Dentro dos alunos Dentro dos seus clientes Na parte veterinária E como ajudar Tá bom? Cara Vocês são Vocês são fantásticas Tanto a Roberta Quanto a Lu Tá sempre postando Lu Desculpa Que eu não falei Que você é aluna Eu sei que você é aluna Tá? Que você foi ficando Para cima Parou de falar Comigo aqui E aí foi rodando Mas vocês são Fantásticas Gente Eu acho que é isso Mais do que falado Mais do que conversado Muito 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 obrigado 50 minutos De uma notícia Ah Solange Mandou aqui Eu adotei Minhas meninas na ONG Olá Solange Adotei minhas meninas na ONG Amigo São Francisco Que o processo foi exatamente Como você descreveu Inclusive Os primeiros 15 dias Foram de experiências Para nós Doutor e cães Depois efetivaram a adoção Ah Morro abraçado Com amigo Em São Francisco Gente Isso aqui Que é uma coisa séria Tá vendo? O processo foi do jeito Que eu falei E aí ainda teve esse negócio Primeiro 15 Os primeiros 15 dias Sol Você é minha aluna também De qual turma? Os primeiros 15 dias Foi de Experiência Tanto para a ONG Tanto para os cães Quanto para a Solange Então gente Não tenho o que falar Se for feito Os dois lados O lado da ONG É extremamente importante O lado da proteção animal É extremamente importante Olha só o da turma 11 O lado da ONG É extremamente importante O lado do Da criação também É extremamente importante Gente Gente Quantos cães Vocês não estão vendo hoje Aí salvando vidas E fazendo um trabalho efetivo É Salvando vidas E fazendo um trabalho efetivo Graças a criadores sérios Quantos labradores hoje É Outro dia eu vi uma notícia Isso aqui pode ser até Uma próxima notícia Que a gente pode ver Um labrador Eu não sei se foi Da polícia do sul É 15 15 Fez uma detecção De 15 toneladas De 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 droga No ano 15 toneladas O cachorro aprendeu 15 toneladas De droga No ano Pelo amor de Deus Isso é mais que Talvez um batalhão inteiro Da polícia Sei lá Se eu tiver errado Me desculpe Caso algum policial Depois veja esse vídeo aqui Mas é muita coisa Para um cão só A gente tem Para quem é do Manual do Cão Ideal Assistiu a aula Com O Fábio Zomer Que é Sargento do BAC Batalhão de Ações com Cães O BAC Graças Ao nariz Dos cães Se não me engano Se não estiver errado É O batalhão Que mais Apreende Drogas No Brasil No Rio de Janeiro Então se não fossem Esses cães Imagina como a situação Não estava Com eles Já está ruim Imagina sem eles Então Gente Foi um prazer Passar essa uma hora Aqui com vocês Tá bom Prepare-se Para a nossa próxima Eu ainda não sei Qual vai ser a matéria Então me mandem opções De matéria Para que eu possa Para que a gente possa Fazer esse bate-papo Na próxima quinta-feira Às 15 horas Fechado Muito obrigado A todos vocês Um grande beijo Um grande abraço E até A quinta-feira Que vem Às 15 horas Valeu Eu fui Beijo Tchau 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 Tchau